A apreensão foi realizada por policiais militares de Manfrinópolis. Eles desconfiaram da atitude de dois homens que estavam em um posto de combustíveis ao lado da PR-182, no alto do Jacutinga. Após a abordagem, os policiais encontraram embaixo do banco traseiro de um carro um pacote com 500 gramas de cocaína. Os dois ocupantes negaram a propriedade da droga, alegando que não sabiam da existência do entorpecente no veículo. Eles são de realeza e estavam vindo para Francisco Beltrão para participar de uma festa de aniversário. Tudo foi entregue na delegacia de Francisco Beltrão.